Olá a todos! Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você que está prestigiando esse evento, organizado com muito carinho pela doutora Karine e hoje o nosso palestrante é o doutor Jovelino Quintino de Souza Leão. Ele é graduado em medicina pela Federal do Pará, fez residência médica em Santa Cruz, em São Paulo e ele é mestre em técnica operatória cirurgia experimental e ele é chefe do Serviço de Urologia Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas em São Paulo. Primeiramente queria agradecer ao doutor pela presença aqui hoje, é uma honra receber o senhor e espero que seja uma experiência muito boa para a gente e para você também. Ok, obrigado Paula, obrigado Karine, para mim também eu me sinto muito lisonjeado pelo convite, acho que a iniciativa do Novembrinho Azul, que tem essa, na pessoa da Karine, quem que criou essa ideia, acho muito interessante a gente ter oportunidade de falar de assuntos urológicos de crianças, já que o Novembro Azul tenha o objetivo de divulgar uma campanha de prevenção de câncer de próstata, nós acho que foi uma boa ideia copiar essa intenção. Então, eu fui convidado para falar para vocês de um assunto que pode ser um pouco nebuloso no sentido de que válvula de ureta posterior não é uma doença muito comum, mas ela é a principal causa de insuficiência doença renal urológica obstrutiva, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa doença, dar uma ideia para vocês de como que nós fazemos e esse título de consensos e controvérsias foi um título para uma aula para especialistas, mas eu vou tentar simplificar um pouquinho. Quem não conhece, então, eu já falei que a válvula de ureta posterior é a causa mais comum de obstrução infravesical em crianças, essa incidência de 1 em cada 8 até 25 mil nascidos vivos dá a ideia da incidência exata da doença. De todas as obstruções urinárias com diagnóstico pré-natal, 10% serão válvulas de uretra e ela é a causa mais comum de doença renal crônica terminal devido a uropatia em crianças. Então, nesse desenhinho aqui do lado, esse é o desenho original do Hugh Hampton Young, em 1919, quando ele classificou as válvulas em tipos anatômicos do tipo 1, que é o inframontanal, vocês veem aqui o veromontano e um aspecto endoscópico que a gente vê nas válvulas. O tipo 2, ele é supramontanal, é um tipo anatômico muito raro, difícil de a gente já reconhecer ou ter visto mesmo. E o tipo 3 é uma válvula inframontanal, mas como esse desenho aqui, como se fosse um diafragma e com uma pequena abertura central ou um pouco desviada da linha média ou da parte central. Esse é um desenho da anatomia, de novo, é um desenho do trabalho original do Young, que classificou dessa forma, e a válvula aqui e toda a repercussão que ela traz para a bexiga. Então, esse é o Hugh Hampton Young, e esse é um desenhinho de livro que mostra um pouquinho mais adequado à visão do veromontano e o local onde a válvula surge. Então, a tipo 1 é a mais comum, a segunda dá uns 90%, a tipo 2 vai dar aí uns 5, quase 7%, um percentual muito pequeno do tipo 3 e um percentual pequeno do tipo 2. Eu não sei se é meu computador, mas não tá passando a imagem do slide no meu computador, não sei se você... Aqui no meu eu tô passando, vou tentar passar no... Agora eu tô passando no meu teclado, vocês acham que tá mudando aí? A minha tela tá a mesma igual, não sei... Já tava dando certo antes, profe, pode continuar do jeito que tava. Cami, isso é um problema do Teams, às vezes, tá? Ah, tá. Daí, pra voltar ao normal, é só sair da chamada e entrar de novo, daí volta ao normal. Vamos editar essa parte, tchau. Deixa eu só ver onde eu tava. Isso. Então, vocês veem aqui, de novo, um desenho esquemático, uma imagem anatômica de uma peça anatômica de um recém-nascido que foi a óbito com a válvula de uretra e esse aspecto de obstrução. Essa aqui é uma imagem endoscópica que vocês veem à borda superior de um folheto valvular e o folheto lateral vendo nessa projeção aqui. Esse é o tipo 1 clássico, como a gente já viu. Essa imagem é uma cisto-uretrografia, que é a forma que nós fazemos e confirmamos o diagnóstico da válvula. Primeiro com essa grande dilatação da uretra posterior e aqui a imagem de um folhetinho bem, bem definido, mostrando que tem uma obstrução e o jato urinário, com o contraste, fica como um filete. E essa é uma visão endoscópica de uma válvula do tipo 3, diferente da válvula do tipo 1. Ela é como se fosse um diafragma com o orifício central ou um pouco desviado. O que a gente pode descrever da anatomia e da fisiopatologia da válvula de uretra? Como vocês viram no raio-x, a uretra posterior é dilatada. Então, vocês veem aqui nesse desenho do Netter, que é a uretra prostática. Então, isso é um tecido prostático que no desenho está um pouco ressaltado, num bebê muito pequeno, ele não é nessa espessura. Mas vocês veem como a bexiga reage à obstrução, com essa espessura muito aumentada da parede vesical, causando então uma uretero-hidronefrose. Então, os ureteres ficam muito dilatados, a dilatação alcança os rins, alcança os cálices e reduz a córtex renal, que é essa córtex bem afilada. Muitas vezes, o caso é de uropatia obstrutiva, porque os rins não drenam, a ureter não drenam, mas a maioria das vezes acontece um refluxo. Então, esse ósseo ureteral bem alargado aqui, ele é um ósseo dito refluxivo, como uma consequência da obstrução. A consequência muito precoce de uma obstrução da válvula é a displasia renal. Então, no desenho do Néter, vocês conseguirem ver, o tecido está muito alterado aqui, às vezes aparecem os pequenos cistos, a gente vai citar mais para frente. A obstrução pela válvula vai causar uma hiperatividade detrusora, juntamente com uma incoordenação vesico-sfíncteriana. Então, a bexiga contrai de um jeito, o esfíncter contrai de outro jeito, há um dissinergismo. Todo esse processo de obstrução, de uropatia obstrutiva, ele vai repercutir lá no parênquima renal, causando uma insensibilidade às células tubulares, ao hormônio antidiurético. Então, essas crianças terão poliúria, num grau maior ou menor, mas a grande maioria dos pacientes de válvula vão ter um volume urinário muito grande. Como que acontece o diagnóstico da válvula? Então, nós dissemos o que é a doença, como é que ela se manifesta, ou como ela se apresenta anatômica e fisiopatologicamente, mas como que se faz diagnóstico? Hoje em dia, com o uso muito difundido do ultrassom materno, ultrassom obstétrico, a grande maioria dos ultrassons obstétricos pode detectar uma dilatação, e aí eles são encaminhados, ou na sequência, quando fizer o morfológico, já tem uma situação de possibilidade do diagnóstico de válvula de uretra. Então, esse ultrassom obstétrico, ele mostra uma bexiga muito cheia, muito arredondada, e essa projeção como se fosse um desenho de um buraco de fechadura, aquelas fechaduras antigas, daquelas chaves, aquelas portas de madeira do meu tempo, do século passado, hoje em dia não tem buraco de fechadura parecido com esse. Mas o que que acontece? Com esse diagnóstico muito precoce, surge a possibilidade do tratamento intraútero. Então, o que para vocês, muito jovens, começar a ouvir falar em tratamento intraútero de válvula, nós, quando aprendemos válvula, isso era uma possibilidade inexistente. Existiam outras formas de tratar, fazer vesicostomia, mas um tratamento intraútero da válvula em si não existia. O que nós sabemos atualmente é que, feito o diagnóstico, alguns procedimentos podem ser feitos, e o chantivésico amniótico, que é esse desenho que vocês veem aqui, o ultrassom, acha a bexiga do bebezinho, perfura, 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 chega na bexiga, deixa o catétero e a urina é drenada por líquido amniótico. Acontece que esse diagnóstico e esse procedimento, ele precisa ser muito bem, a equipe tem que estar muito bem certificada do diagnóstico para poder preparar ou propor um tratamento intraútero. Mas, para isso, quais são os dados da ultrassonografia para esse diagnóstico pré-natal? Primeiro é encontrar uma bexiga sobredestendida, então uma bexiga sempre cheia, que alguns ultrassonografistas descrevem como mega bexiga. Segundo, a parede vesical tem que estar espessada, maior que 2 milímetros já está espessada. Terceiro, a presença de uma dilatação dos uretérios e dos rins, unilateral ou bilateral. E, óbvio, se há uma obstrução ao fluxo urinário, esse bebê muitas das vezes vai ter um ólego hidrâmine. E, às vezes, o ultrassonografista muito cuidadoso, que faz um exame prolongado, com até 30 minutos, ele vai ver que a bexiga esvazia, mas não esvazia completamente. Esses são os achados principais para dar um diagnóstico de válvula. Entretanto, outros aspectos, como rins hiperecogênicos. O que representa um rin hiperecogênico? Que o tecido renal não se formou adequadamente, que ele tem uma displasia renal. O aspecto hiperecogênico representa uma displasia renal. E, outras vezes, nós identificamos cistos renais, o que deixa um prognóstico mais reservado para essas crianças. A presença de um urinoma perirrenal ou mesmo de acite fetal também são achados secundários de válvula de uretra posterior no diagnóstico pré-natal. Aí, nós temos, diante do diagnóstico feito, nós temos algumas situações que mostram que essa criança pode ter um mau prognóstico. Então, o ólego hidrâmine é um sinal de mau prognóstico, então, a quantidade diminuída. E nós sempre tivemos o parâmetro do ILA, que é um índice de líquido amniótico. Atualmente, os ultrassonografistas estão dando essa medida, uma bolsa vertical máxima menor que 2 ml. Então, é uma forma de medir que a gestação tem um ólego hidrâmine. A ecogenicidade renal aumentada, a gente já falou, ela representa displasia, então, isso é mau prognóstico. A presença dos cistos representa um prognóstico ruim. O urinoma perinefrético, ou acite urinária, nos recém-nascidos, quando a gente identifica, nós até consideramos que é um mecanismo de escape de pressão. Então, popof é um escape de pressão, e que, de alguma forma, protege um dos rins, né? Para o lado que tem essas lesões. A uretero-hidronefrose bilateral grave é um fator importante de prognóstico ruim. E quando o diagnóstico no segundo trimestre da gravidez, quer dizer, o diagnóstico na parte inicial, não é no terceiro trimestre, já seria um sinal de mau prognóstico. O estudo do diagnóstico pré-natal começa com o ultrassom, mas nós temos visto recentemente, já não chega a ser rotineiro, mas nas situações de suspeita de válvula de uretra, que a mãe faça uma ressonância materno-fetal. Então, a ressonância fetal vai identificar com mais clareza os rins dilatados, os uretérios dilatados e a uretra posterior dilatada. Vocês veem aqui nesse corte coronal, uma bexiga muito alongada e uma uretra posterior dilatada. Aqui é um corte transversal, vocês veem a bexiga e a uretra alongada, e aqui só a uretrinha alongada, dá para reconhecer os pezinhos do bebê, a bolsa e os testículos e uma uretra posterior dilatada. Esse é um outro aspecto que tenta comparar o aspecto ultrassonográfico com o aspecto da ressonância. Então, vocês conseguem ver melhor na ressonância, tem a questão do custo, tem a questão da disponibilidade, mas vocês veem essas imagens muito, a gente chama de muito bonitas, porque elas dão uma riqueza de detalhes no diagnóstico com a ressonância da válvula de uretra posterior. De novo, são várias imagens, mas vejam só o grau de comprometimento da bexiga desse bebê. Todo o abdome é projetado para a cavidade amniótica, então é um caso muito grave de válvula de uretra. Como nós falamos, o diagnóstico precoce permite um tratamento precoce. Então, a intervenção fetal em válvula de uretra iniciou-se na década de 80, com os trabalhos do Harrison, lá da Universidade da Califórnia, em que eles faziam uma vesicostomia aberta. Então, é um desenho de um livro que há uma incisão de fanistil, como se fosse para uma cesariana, uma esterotomia, exposição do bebê e fixação da bexiga na parede. Isso foi o início da experiência com cirurgia fetal, e eles tiveram dificuldade com resultados, eles interromperam esse programa de intervenção fetal dessa forma. Depois, evoluiu para se fazer procedimentos percutâneos. Então, o xantivésico amniótico, que eu já falei um pouquinho, eu vou mostrar um pouco na frente, é um dos procedimentos atualmente mais reconhecidos e um pouco mais aceitos como uma forma de tratar precocemente válvula de uretra. E temos também a ablação fetoscópica da válvula de uretra, que é feita por alguns expertos em medicina fetal, mas que nós, como cirurgiões, urologistas, pediátricos, temos uma dificuldade muito grande de entender como eles reconhecem esses folhetos e como isso pode se fazer de uma forma mais segura e precisa. Então, para indicar procedimentos fetais hoje, no ano de 2020, a gente tem que levar em consideração que os procedimentos têm alto risco, alto risco. Quem faz medicina fetal diz assim, não, nós podemos fazer uma punção, fazer um tratamento, mas a gente sabe que pode acontecer morte intrauterina ou mesmo morte neonatal. Essa situação do ólego hidrâmine grave no segundo semestre seria uma indicação para fazer o procedimento. Esse bebê tem que ter feito um cariótico e ele tem que ser normal, quer dizer, se ele tiver uma anomalia cromossômica, alguma alteração, não tem por que indicar procedimento fetal. E a função renal, elas têm que estar adequadas na bioquímica da urina fetal, porque não adianta a gente querer fazer um procedimento fetal para desobstruir ou para melhorar, se a bioquímica já está muito alterada. Então, existem parâmetros de bioquímica, que é da beta-2 microglobulina menor que 5,5. Então, essas são situações que as equipes de medicina fetal levam para considerar a indicação do tratamento. Então, dois exames, dois expertos confirmando que é uma uropatia, provavelmente uma válvula com ólego hidrâmine, com uma idade gestacional óbvia, menor do que 34, mas até a 22ª, 25ª semana, seria o ideal porque você conseguiria interferir na evolução. uretero-hidronefrose unio-bilateral sem cariótipo anormal, ou seja, você pode até indicar numa dilatação unio-bi com esses achados mais característicos da válvula de ureta. Se não se evidenciar desplazia renal, novamente, desplazia renal é sinal de mau prognóstico. Por que você vai intervir num feto que a gente já sabe que ele não vai ter um prognóstico bom? Não deve ter ruptura de membranas, quer dizer, processos infecciosos, porque imagine fazer um procedimento fetal. Então, esse é um dos parâmetros bioquímicos do sangue, e também da urina, como indicadores. A vesicocentese fetal, quer dizer, puncionar, retirar a bioquímica e ver esses parâmetros favoráveis. Algumas vezes, em alguns países, o diagnóstico precoce da válvula de ureta, ele pode ter uma indicação de interrupção da gravidez. Isso aqui é muito questionável, eu acho que os países como o Brasil, como os países latinos, não encaram esse tipo de conduta. A vesicostomia aberta, a gente já falou que foi a experiência inicial, o chantivésico amniótico, como eu falei, é mais comum. A aminoinfusão faz parte de um tratamento fetal de pacientes com válvula de uretra, e a abalação fetoscópica da válvula a gente já comentou. Então, o que é mais feito atualmente é um chantivésico amniótico, mas, na verdade, é puncionado e é deixado um cateter, como vocês veem nesse desenho, é um cateter duplo pigteio, que uma parte fica enrolada dentro da bexiga e outra parte na cavidade amniótica. Agora, vejam, esse é um paciente que nós atendemos, que eu tive a oportunidade de tratar, que foi feita uma intervenção fetal e foi feita uma ablação fetoscópica da válvula. Então, eu não sei se para vocês, olhando na projeção, esse menino tem uma cicatriz aqui no períneo, ele nasceu com uma fístula uretrocutânea, que depois cicatrizou tudo. Então, vocês veem que esse é uma repercussão de um tratamento fetal com uma ablação que a gente questiona muito. Nós temos lá no Darcy Vagas um menino que teve uma perfuração do reto, do sacro da pele, que tinha uma fístula vésico-intestinal. Então, eu particularmente acho, eu não sei se eu só vejo as complicações e os outros casos bons eu não vejo, mas a gente vê uma repercussão muito grande dessas crianças. Mas agora vamos chegar à nossa realidade. Nós temos um tratamento inicial pós-natal em que todo bebê que teve o diagnóstico de válvula e a grande, imensa maioria, não teve oportunidade de tratamento fetal, nós vamos sondar esse bebê assim que ele nasce. Usem sempre uma sondinha sem balão. As sondas de balão costumam ser insufladas dentro da uretra posterior. E nós fazemos aquela radiografia, cisto-uretografia miccional, no centro cirúrgico, sob anestesia geral e já com o equipamento todo já separado para fazer a fulguração. Essa fulguração pode ser feita com um eletrodo, que nós chamamos de bug B, com a pontinha arredondada. Pode ser feita com uma alça de ressecção, mas nos recém-nascidos você precisa ter um equipamento ultramoderno, que eles chamam de ultrafino, de uma das marcas de aparelhos endoscópios urológicos neonatais. Pode ser feito com um ganchinho, que todo mundo gosta de chamar de hook, e também pode ser feita a laser. Isso tudo está na literatura, mas a gente continua com o nosso tratamento inicial de uma fulguração neonatal com bug B. Quando essa criança não tem uma situação clínica adequada, quando ela não tem um equilíbrio metabólico, hidroeletrolítico, infeccioso, essas crianças vão precisar de uma derivação que, para nós, no nosso hospital, nós fazemos sempre a vesicostomia, já que a obstrução é logo infravesical. Existe uma discussão, às vezes uma controvérsia, se deve fazer derivações mais altas em válvula, mas nós não fazemos habitualmente. Então, aquela descompensação é essa acidose metabólica, nós aprendemos, quando ainda não tinha tanto nefrologista para nos dar apoio, a tratar com 2 mecs por quilo por dia, empiricamente, mas todo bebê de válvula tem acidose metabólica, num grau maior ou menor, e não é uma acidose que vai ser tratada com aquela dose e equilibrou e para de dar. Não, ele precisa tomar bicarbonato. Essas crianças fazem hiponatremia, como consequência desse desequilíbrio hidroeletrolítico, e mesmo os bebês que nascem em maternidade, já com o diagnóstico feito, alguns já desencadeiam, já ocorre infecção urinária, num bebê, num recém-nascido, muito pequeno, e seguindo posteriormente, se não tratado, ele vai ter infecção urinária de repetição. No tratamento, não tão inicial, mas a disfunção vai precisar, a bexiga reage à obstrução da válvula com toda aquela alteração que vocês viram da anatomia, Então, nós podemos precisar de oxibutinina e doxazosina como tratamento dessa alteração funcional da bexiga. Então, aqui são exemplos de uretrocisto-uretrografias, vocês veem a uretra posterior muito dilatada aqui, quase dá para ver um folheto valvular, que é essa falha escura aqui na contrastação. Vocês veem uma bexiga muito irregular, alguns pseudodivertículos, aqui vocês veem uma válvula com um grande refluxo vesico-uretragal à direita, aqui outra válvula com uma bexiga pequena, muito irregular, o refluxo vesico-uretragal bilateral e um refluxo intrarrenal. Então, essa criança tem um prognóstico muito ruim, são exemplos radiológicos. Como a gente falou, nós fazemos sempre no centro cirúrgico, sob anestesia, eventualmente em algum hospital que não tenha essa possibilidade de ir em seguida a esse raio-x fazer o tratamento, então a cisto-uretrografia é feita no setor de radiologia para poder confirmar o diagnóstico e encaminhar para os centros de referência. Nos centros de referência, nós vamos encontrar, então, alguns aparelhos e equipamentos apropriados. O primeiro cistoscópio neonatal, ele tinha nove frentes, esse é um dos nossos aparelhos lá do Darcy Vargas, esse aqui é o nove, esse aqui é a ótica do nove, esse aqui é um bug B, é um eletrodo com uma pontinha arredondada, esse aparelho é para crianças maiores, ele é um receptoscópio, quem não conhece, esse equipamento, ele dispara uma alça que vocês veem aqui na frente, para frente e para trás, é ligado a uma corrente elétrica, aqui nessa parte inferior, e aí você pode ressecar o folheto valvular, mas com esse diâmetro é para crianças maiores. Pode ser feito também com um cistoscópio pediátrico, aqui está sem a camisa do cistoscópio pediátrico, mas ele é nove e meio frente, para alguns bebês de peso bom, acima de três e meio, eu mostro aqui dois hacks, eu acho que esse é do tempo da Karine, não vou dizer quanto tempo faz, mas esse aqui é o nosso mais atual, com uma câmera 3D, 3D, minto, três chips, com uma fonte de luz de xenônio, uma tela de alta resolução, mas nós tínhamos esse aparelhinho, que vocês veem como é que ele era, era um monitorzinho de tubo lá atrás, era uma câmera muito simplesinha, gravávamos em VHS, agora a gente grava DVD, agora a gente tem como gravar direto. Agora vejam só, esse é o equipamento de última geração, em que nós temos uma camisa 8 French, com uma ótica que vocês quase nem enxergam aqui, essa ótica tem 1.2 milímetros, parece uma fibra ótica muito sensível, muito delicada esse aparelhinho, que a gente tem disponível em alguns hospitais, infelizmente no Dacia a gente ainda não tem, mas ele é, esse é o mesmo aparelho, em várias aqui, nas nossas alças, vocês veem as alças de recepção, que a gente consegue fazer um procedimento num bebê, muito pequeno, até de 2,5 kg, a gente pode usar esse cistoscópio 8 French. Essa é uma imagem parada, eu não tenho o filminho aqui, eu tinha, não consegui salvar, mas vocês veem por transparência, o folheto da válvula, e a alça ali por trás, dá para ver por transparência, e depois que a alça corta, vocês veem o folheto já destruído, então esse é o objetivo da recepção endoscópica, então aqui está escrito às 7, mas na nossa visão é às 7 horas, olhando de frente, aqui é o vero montano, às vezes a gente confunde, mas esse lado é o lado direito paciente, o nosso lado de visão é às 7 horas, nós fulguramos às 5, às 7 e às 12. Esse é um equipamento de procedimento fetal, eu tive a oportunidade de olhar isso, fiz uma foto, mas que é como se tentaria fazer algum tipo de fulguração, ablação de um feto. Se a criança nasceu em boas condições, fez a fulguração, e ela deve evoluir bem, por outro lado, tem crianças em que a gente não consegue tratar, então bebês muito pequenos, abaixo de 2 quilos, é melhor que a gente faça uma vesicostomia, eu pus um desenhinho de livro aqui, importante de lembrar para quem está vendo, a vesicostomia Bloxon, ela é feita na meia altura entre a síntese pubiana e a cicatriz umbilical, porque vai chegar na cúpula vesical, praticamente no úraco, aqui vocês estão vendo um desenhinho do úraco isolado, ele é cortado e é maturado na pele e na aponeurose, então essa é a vesicostomia Bloxon. Quem não tem um aparelho adequado para um bebê muito pequeno, está autorizado a fazer uma vesicostomia e tratar essa criança se você prever que não vai ter um encaminhamento tão rápido para um centro de referência. Isso ajuda muito porque trata crianças que estão com descontensação metabólica ou mesmo com, ainda, um processo infeccioso não controlado, ou mesmo numa sepsia urinária, a melhor conduta é derivar, fazer uma vesicostomia. Isso aqui eu já falei, isso é só a continuação do desenho, então é uma vesicostomia generosa e permitindo esse esvaziamento e o enchimento vesical, por isso que a gente gosta dela. Quando você tem situações, não diga, agnóstico que não é neonatal, então vocês veem que é uma criança maior, com essa repercussão gigante, então a gente pode discutir que diante de uma uretero-hidronefrose grave, ao invés de fazer a nossa vesicostomia aqui bonitinha, que uma pielostomia bilateral seria indicada também. Os nossos nefrologistas, parece que eles acreditam que quanto mais próximo da pele você deixar o rim, melhor vai ser a derivação. A gente não acha que isso seja um conceito tão correto ou que tenha que fazer isso necessariamente, mas, no fundo, quando você tem uma tortuosidade ureteral, como vocês estão vendo aqui, uma vesicostomia drena bem a bexiga, mas talvez não drene tão bem ureteres como esse. Então, é uma situação de exceção. O segmento da válvula de uretra é muito importante. Então, nós fizemos um diagnóstico precoce, nós tratamos adequadamente, mas é importantíssimo que a gente fale isso para a família, que por mais que a gente faça um tratamento rápido, eficiente, uma parte dessas crianças, na literatura, de 20% a 40% podem ter evolução desfavorável por causa daquelas alterações da fisiopatologia lá no início da nossa apresentação, que os rins se formam já com uma displasia. Então, a gente precisa identificar o que a gente reconhece, tanto na história do bebê, quanto alguns dados da evolução, o que é um fator de prognóstico de risco para que uma criança de válvula vá desenvolver a doença renal terminal. Então, o diagnóstico prenatal, quando se faz, pode ser considerado um fator prognóstico, porque tem crianças que não tiveram diagnóstico prenatal porque a dilatação não foi importante, porque o ultrassomagrafista nem percebeu que tinha algo importante. Mas um fator prognóstico muito importante para quem vai desenvolver, para as crianças que irão desenvolver, é a presença da insuficiência renal já ao nascimento. Então, crianças que ao nascimento já apresentam creatinina muito elevada, por mais que você reverta isso com uma vesicostomia, com uma pielostomia, essa criança que nasceu com a creatinina muito elevada, a gente vai dizer mais para baixo um pouquinho, ela tem um fator prognóstico maior para desenvolver. Tipo de tratamento inicial, se foi fulguração ou derivação? Não. Isso não é um fator prognóstico ou um ou outro tipo de tratamento, vai depender muito mais desses outros fatores. Alteração da ecogenicidade renal ultrassom? Sim. Então, a gente vai mostrar mais para frente que rins que têm ecogenicidade aumentada, eles simplesmente têm alteração do parênquima renal. Então, isso no longo prazo vai ser um fator de risco para a doença renal terminal. Refluxo unilateral? Não é fator prognóstico ruim, mas refluxo bilateral é. Nós vamos gastar um pouquinho da nossa casuística. E a creatinina acima de 1. Então, todo mundo que já viu um caso de válvula, já viu uma fuguração, já teve oportunidade de acompanhar, a gente tenta guardar esse número aqui, parece cabalístico, que as crianças que têm creatinina maior que 1 no primeiro ano de vida, que é esse nadir de creatinina, essas crianças têm uma chance maior de desenvolver insuficiência renal ao longo do segmento. A infecção urinária de repetição nas crianças de válvula pode ser um fator prognóstico ruim e a presença de disfunção mixional, que é o funcionamento inadequado do detrusor em relação ao esfíncte. Então, vários autores estudaram o que seria fator prognóstico ruim. Então, vocês veem que tem alguns artigos recentes dizendo que crianças que tiveram diagnóstico pré-natal, diferente de outras crianças que não tiveram, podem ter uma possibilidade maior de desenvolver doença renal crônica. A diálise inicial em bebês muito pequenos, quer dizer, quem precisou dializar é porque já tinha uma doença renal estabelecida. Alteração de ecogenicidade e nutrição. Então, todos esses fatores estão bem documentados. Refluxo unilateral e bilateral. Na nossa série, só quem teve bilateral é que teve fator prognóstico ruim. A dosagem de creatinina é o que a gente usa, mas existem outros parâmetros como velocidade da creatinina. A criança nasce, dosa creatinina, dosa com 3 dias, com 5 dias, com 7 dias, e vê se há uma velocidade de redução na creatinina como fator prognóstico. O nadir de creatinina, nós já falamos no valor de 1. Se o tratamento inicial foi ablação ou derivação, tem vários artigos que estudam e comparam, e no fundo a gente sabe que não é... você fazer a ressecção pode ser um... resultar num... um problema maior? Não. Ou a derivação? A derivação você vai acabar decidindo para crianças que estão numa situação pior, mas nem isso é fator prognóstico. Infecção urinária de repetição, sim, a presença de disfunção miccional, mas tem muito mais a ver com poliúria, isso aqui. E alguns estudos genéticos como esse copy number variation, que a gente teve até oportunidade de ouvir falar, mas que isso é pesquisa bem básica, né? Esses fatores de risco para desenvolver doença renal, a gente foi estudar em pacientes nossos, do Darcy Vargas. Então, vejam, no primeiro ano de vida, esse autor aqui, ele descreve que o ultrassom inicial com aumento de ecogenicidade é um fator prognóstico ruim. A creatinina, nós já falamos, mas esses autores encontraram também a presença de disfunção miccional. Esses outros finlandeses, do Dr. Heikila, ele fala do Nadir de creatinina, infecção urinária de repetição e refluxo. Então, vocês imaginam um bebê de válvula que tem creatinina acima de 1, infecção urinária de repetição e refluxo, né? Então, esses estudos mostraram pra gente e a gente ficou muito curioso de saber. Esse é o primeiro levantamento do Dr. Carnevale, que de 1974 a 1998 tinham 105 casos de válvulas registrados e de 98 para 2018 nós atingimos 268 casos de válvulas tratados no DACI. Esse levantamento mostrou que a gente conseguiu fazer o segmento com registro adequado de 159 casos. desses pacientes 24 desenvolveram em ciência renal então está em torno de 15% e 10 transplantados nesse levantamento. Naquela época em que o Dr. Carnevale começou a cuidar de válvulas 50% das crianças morriam no primeiro ano de vida essa realidade mudou a nossa realidade agora é completamente diferente praticamente todos os pacientes sobrevivem mesmo que alguns precisem de transplante de terapia de substição renal. Esse foi um esse foi um trabalho da Fernanda que a gente orientou que nós estudamos os fatores de risco na nossa população da Civargas foi uma tese de mestrado apresentada na Universidade da Andaluzia professor Carlos Miguel Eslago foi nosso nos convidou para isso. Nós tínhamos como objetivo determinar quais são esses fatores de risco para a progressão em ciência renal em pacientes de válvula nós estudamos esse período de 92 a 2015 todos os nossos pacientes tratados então nós estudamos se o diagnóstico pré e pós-natal idade ao diagnóstico seria um fator prognóstico ultrassom inicial presença de refluxo na dia de creatinina qual o tratamento inicial e se havia infecção urinária nós também quisemos saber quais desses pacientes evoluíram para doença renal crônica quais foram transplantados foi um estudo aprovado pelo nosso comitê de ética essa é a análise estatística realizada análise multivariada univariada com esse grau de significância de 5% nós estudamos de 244 84 nós já falamos 159 pacientes com essa mediana de 9 anos então nós tivemos assim de um total de 159 pacientes 52 não tinham doença renal então quase a metade dos nossos pacientes tem doença renal crônica mas em estágio final nós encontramos 5 15% dos pacientes e na nossa no nosso estudo nós encontramos que a alteração da ecogenicidade a ultrassom inicial na análise univariada teve uma significância estatística a infecção urinária de repetição o nadir de creatina mas numa análise univariada nós tivemos também o diagnóstico pré-natal o pós-natal como pior os sintomas de disfunção também e a insuficiência renal ao nascimento foi o fator que tem um maior valor estatístico entretanto na análise multivariada somente o nadir de creatinina alcançou uma significância estatística com valor acima de 1 então nós tivemos nos nossos pacientes um achado muito parecido com a literatura mas vejam tanto a alteração de ecogenicidade a infecção urinária o refluxo são fatores sim que tem uma importância na evolução mas que no nosso caso eles foram constatados aqui a ecogenicidade aumentada vocês veem que 0,2% eu não estou conseguindo fazer isso aqui mudar como um fator então nós quando olhamos o ultrassom de um recém-nascido com válvula de uretro a gente quer que o ultrassonografista também nos dê essa informação quanto a para a gente ter uma ideia da evolução de prognóstico então nesse trabalho nós concluímos que o principal fator de risco é a creatinina acima de 1 é o que a gente sempre deixa bem ressaltado mas que a insuficiência renal ao nascimento a ecogenicidade e a infecção de repetição também são fatores de risco para a insuficiência renal terminal como é que nós tratamos ou como é que nós seguimos esses pacientes de válvula primeiro a gente precisa de um segmento clínico nós temos o tratamento da doença da válvula ou a síndrome da bexiga de válvula como é que essas crianças evoluem basicamente com com a oxibutinina que é uma medicação para que a gente um anticolinérgico para que a gente reduza a atuação do músculo do detrusor que é uma musculatura lisa a tolterodina é um anticolinérgico de segunda geração mas difícil de encontrar até atualmente não está disponível no comércio brasileiro os bloqueadores alfadrenérgicos de novo a doxazosina é o nosso carro-chefe a tansulosina é usada em crianças mas tem um custo elevado a gente não tem desculpem para dispensar no Darcy Vargas manter antibiótico para a filaxia por causa dos refluxos que acompanham as válvulas mas que tem uma tendência a redução progressiva com o tratamento a instituição de um cateterismo intermitente limpo em crianças de válvula poderia muito a gente não tem indicação para fazer em todos em alguns casos específicos proteger os rins daquela poliúria pode ser feito no período diurno problema do cateterismo intermitente por uma uretra de sensibilidade normal mas o cateterismo noturno em crianças com ureteroidronefrose importante faz com que a gente pense em fazer mitrofanofe em uma parte das nossas crianças para que elas fiquem sondadas e que a poliúria não seja um fator de prognóstico de doença renal o mitrofanofe é um procedimento que nós fazemos no Darcy Vargas desde a década de 90 final de 80 década de 90 que nós implantamos o apêndice na cicatriz umbilical e na bexiga que é só um desenhinho que está até meio fora do lugar mas vocês veem esse mocinho aqui passando a sonda ele nem abaixa a calça bota a ponta da sonda na frente do vaso sanitário esvazia a bexiga e protege o rim esse é um dos nossos pequenos que é nosso garoto propaganda ele passava a sondinha ele não tinha 5 anos ele passava com a maior alegria achava fantástico passar a sondinha no umbigo esvazia a bexiga e conseguimos proteger o rim a sondagem uretral como a gente já falou não é tão comum talvez a gente não consegue instituir isso em crianças maiores o segmento ele deve ser acompanhado não obrigatoriamente mas por exames de avaliação funcional da bexiga com a urodinâmica nós sabemos como essas bexigas são bem alteradas essas contrações não inibidas hoje nós chamamos de hiperatividade detrusora é sempre uma mixão de alta pressão existe um déficit de complacência e com a progressão da doença da bexiga ele pode até chegar em falência miogênica então a síndrome da bexiga de válvula é essa é a bexiga doente de uma válvula ou direta mesmo fugurada ele vai descompensar a bexiga se não tiver um tratamento adequado por um certo tempo a ampliação nesses casos em crianças pequenas de bexiga de baixa capacidade de hiperatividade de alta pressão de mixão se utilizou ampliação hoje em dia a gente amplia cada vez menos as crianças de válvula quando puder se tem um rim que perdeu a função ampliar com o ureter seria melhor e algumas crianças que vão precisar mesmo evoluir para transplante renal então esse é um desenhinho de uma ampliação com o ureter nós utilizamos o ureter quase todo eu já tive oportunidade de descer com a pelve cortando bem junto ao córtex ao parênquima renal com isso você tem uma quantidade de ureter suficiente para uma ampliação suficiente se não for assim a ampliação não vai ser não vai ter ganho de capacidade esse é um dos exemplos de uma ampliação com o ureter como o ureter ou cistoplastia a bexiga aberta e o ureter grande alargado sendo incorporado na bexiga ela pode ser feita com os dois ureteres terminais como o PED-Dewan que é um estudioso australiano que propôs o uso de duas dos dois ureteres distais e aí a gente consegue aqui vocês estão vendo praticamente é o mitrofanofe implantado para esvaziar a bexiga então esse aqui acho que é aquele mesmo menininho que a gente deixa com esse aspecto com o estoma ele é praticamente invisível hoje mesmo a gente viu lá no Darcy alguns pacientes com estomas imperceptíveis então para concluir a bexiga a válvula de uretra posterior essa doença aqui para a gente o doutor Canivali sempre falava que quando você fulgura uma válvula as mães acham que acabou o problema não a gente iniciou um tratamento e é um tratamento ao longo de toda a infância ninguém dá alta para nenhuma criança de válvula a gente segue todas as crianças a cada seis meses a nefrologia acompanha junto então eles podem apresentar uma grande variabilidade de manifestação tanto manifestação clínica quanto com diagnóstico precoce ainda na gestação esse comprometimento da função é importante que a gente ressalte essa eu falei de controvérsias em determinados momentos da criança o que fazer se amplia ou não amplia mais se amplia usando o ureté a gente nem falou de ampliação com o intestino esse segmento de longo prazo muito importante e quando a gente puder a gente tem obrigação de correr junto com a equipe da nefrologia são eles que fazem essas crianças crescerem se desenvolverem tratam com todas as reposições de bicarbonato carbonato de cálcio todas as a parte nutricional evolui muito bem quando o nefrologista acompanha a síndrome da bexiga de válvula uma bexiga pequena inicialmente uma bexiga com falência miogênica no futuro que precisa sondar é importante que a gente conheça e que uma parte infelizmente dos nossos pacientes vai ser transplantada então é importante que a gente os deixe preparados do ponto de vista vesical para que no transplante eles recebam o rim e que não tenha um comprometimento do próprio transplante eu não sei se eu corri muito mas eu queria novamente agradecer o convite de vocês muito obrigado não não correu muito não Juvelino estava ótimo eu gostei de algumas coisas que você falou e eu queria ressaltar e que a gente tem dificuldade eu acho que vale a pena a gente falar que as mães realmente acreditam que fulgurou a válvula acabou o problema e às vezes você tem dificuldade até de manter o acompanhamento dos dos refluxos que tem depois do do manejo mesmo do paciente porque realmente elas acreditam que acabou o problema e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui você trazer para todo mundo para nossos pacientes e para quem for escutar isso que ele precisa manter o acompanhamento e que não é só fulgurar a válvula que existe todas as consequências juntos é só para aproveitar você viu que de 200 e poucos pacientes a gente conseguiu se levantar 159 é um número grande uma casuística grande mas uma parte desses que a gente não que a gente não conseguiu recuperar são crianças que não voltaram mais que a gente marca o retorno e não voltam mais é provavelmente tem dois caminhos ou vai ficar muito bem a vida inteira ou vai voltar já em insuficiência renal não e outra coisa que eu acho importante que acontece aqui é o diagnóstico pré-natal da uretero-hidronefrose nasce o bebê né a Camila viu aqui que a gente tem essa realidade nasce o bebê o bebê urina talvez por transbordamento de válvula e ele é mandado embora mesmo com o diagnóstico pré-natal com suspeita de válvula então acho que trazer esse assunto porque o bebê de válvula ele pode urinar por transbordamento então não basta o neonatologista ver que urinou e dá alta mesmo com uma suspeita pré-natal de válvula sem chamar o urologista eu acho isso complicado a gente vê isso em São Paulo Carine a gente vê isso acontecer em São Paulo a criança tinha um diagnóstico pré-natal especificamente de válvula não mas nas hidronefroses em geral recebem alta recebem alta da maternidade sem que o neonatologista faça um contato com algum cirurgião urologista pediátrico para receber uma orientação de como lidar com essa hidronefrose não e às vezes a gente está dentro do hospital dentro do hospital passando visita todo ali encosta e a gente não fica sabendo que nasceu uma criança assim então eu acho que esse assunto principalmente a válvula o resto a gente consegue manejar os fluxos vesico-preterais antinatais também são graves e a gente precisa estar de olho mas as válvulas principalmente não podia deixar passar um outro aspecto fora essa triste realidade que eu queria ressaltar principalmente para quem é acadêmico é o espectro dessa doença quando eu entrei na residência também era igual as mães iludidas achava que eu ia furar as válvulas elas iam sair felizes cantando para o resto do mundo que elas eram curadas depois com o tempo a gente vai estudando e vê que essas crianças realmente elas têm desde um aspecto muito muito grave que vão precisar de diálise no período neonatal e faz acho que um mês que eu teve um transplante doador vivo de um paciente de 31 anos que é um portador de válvulas de uretra posterior que fez a pulguração neonatal fez um mitrofanofe com 5 anos e ele foi perder a função renal com 30 anos e aí ele entrou na lista do transplante e o irmão doa para ele assim ele é o espectro da doença de válvula de uretra posterior ele tem uma bexiga muito feia na UCM dele inicial e hoje quando a gente transplantou ele tinha uma bexiga que era um papel uma falência neogênica completa que era praticamente só uma fibrose e uma mucosa não tinha mais nem retrosor mas eu achei um caso interessante porque a gente vê de tudo na válvula a gente vê aquela criança que nasce grave gravíssima que quase morre que só salva porque o néfro está em cima porque a gente conseguiu dializar de alguma forma derivou de alguma forma e vê do outro lado uma criança que viveu a vida inteira muito bem e vai perder o rim no adulto jovem e não é por causa disso que a gente vai deixar de seguir essa pessoa ele tem esse diagnóstico ele está fadado a ter um urologista para chamar de seu para o resto da vida então isso é um espectro que a gente tem que estar muito gravado principalmente para quem está começando a ver essas crianças quem vai para um socorro ver um chato estranho uma criança esquisita com um tração estranho tem que lembrar que isso pode acontecer ter uma função renal normal mas não exclui de ser uma válvula de ureste posterior uma coisa que eu vejo aqui que os urologistas fazem já tive dois casos de crianças tiveram válvula entraram em falência renal na idade adulta como você falou e eles transplantam sem olhar para a bexiga e daí o paciente o paciente perde o rim e depois que ele perde o rim transplantado volta para mim para eu preparar a bexiga para receber um outro rim então eu já tive dois pacientes assim e depois de perder o rim transplantado é que eles vão olhar para a bexiga e até os próprios urus que não manejam a criança a válvula de uretra acabam esquecendo de olhar para essa bexiga e lembrar que a bexiga é a causa né então eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira obrigada Jovelin obrigada para todo mundo aí eu acho que fica a mensagem né mais alguma coisa Jovelin para comportar eu acho que o que a Camila ressaltou é importante talvez durante a aula eu não tenha falado das manifestações clínicas tardias da válvula de pacientes com diagnóstico tardio porque isso a gente recebe até hoje no Darcy Vargas um menino de 5 anos um menino de 7 anos a queixa dele assim ah doutor ele nunca fez xixi direito só botejava e incrível a criança tá aí brincando correndo aí você faz um exame e tem uma big do moretelidronefrose que não teve diagnóstico pré-natal quer dizer foi uma obstrução parcial uma obstrução mais leve e que levou uma manifestação clínica completamente diferente profe eu tenho uma pergunta a fazer tanto ao senhor quanto as duas profs eu digo quero saber tanto em uma cidade menor como Blumenau quanto Vargas que é lá no hospital Vargas que é o centro bem maior por exemplo eu tô trabalhando lá de MFC eu recebi uma mãe com pré-natal com suspeita da válvula eu queria saber na realidade do dia a dia do SUS né e também da saúde complementar qual é a realidade da possibilidade de se fazer uma cirurgia fetal a gente tem tido como é que você chama desculpa é Igor professor o Igor a gente tem tido contato com grupos de medicina fetal Igor e a grande questão do serviço público que é pouquíssimos centros tem um grupo formado e atuando no serviço público por exemplo o hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de São Paulo sabemos que eles têm equipe de tratamento fetal pelo serviço público mas assim é uma grande exceção o que nós temos visto no Brasil é os hospitais privados se organizando e oferecendo para pessoas para pacientes que têm um plano de saúde um seguro de saúde mas um dos grupos que eu acompanho não sou efetivamente da equipe que faz o procedimento fetal eles estão muito interessados em criar frente ao Ministério da Saúde um centro de tratamento fetal então na nossa realidade brasileira é muito difícil de você encontrar disponível para todas as crianças que tiverem um diagnóstico antinatal de ter disponível um tratamento fetal isso não é realidade nem na cidade de São Paulo então mesmo pacientes que a gente vê no sistema público o atendimento pelo sistema público de uma grávida para fazer tratamento fetal eu desconheço que tenha um outro além do só do Hospital das Clínicas não sei se alguém quer acrescentar eu falar Igor aqui eu aqui aqui em Blumenau a gente tem uma ONG que é da PPM das Crianças com Mielo e a ONG acaba arcando com os cursos do tratamento da medicina fetal para as Mielo meningocéries e ela ajudou também um paciente que é um prunibeli grave que a gente acompanha agora ele fez um xante vesico-amniótico então até por essas ONGs a gente às vezes consegue ajudar essas crianças mas realmente não é disponível para todos e a gente tem dificuldade de conseguir Camila o que você ia falar? Não eu ia falar que também isso envolve vários aspectos éticos por exemplo se a gente pega uma uma cultura mais europeia eles nem investem tanto em medicina fetal porque eles têm o aborto mais legalizado então qualquer tipo de anomalia no feto eles estão autorizados a abortar e eles realmente abortam já nos Estados Unidos na América Latina e na América do Norte a gente tem uma cultura um pouquinho mais paternalista um pouquinho mais apegada ao paciente até aos próprios crianças e filhos né e a gente tende a investir bastante nessas crianças então isso é muito de uma cultura americana de tratar inclusive intraúrto de crianças com informações graves gravíssimas mesmo então assim o cirurgião fetal ele sempre fala que o paciente ele a gente até atendeu agora uma criança com uma válvula que fez uma derivação a mãe falou assim desde que ele está na barriga eu sei que ele pode morrer mas ele está vivo então esse contexto é muito da nossa cultura e isso envolve muita coisa quando a gente fala de medicina quando a gente fala de aspectos culturais que são muito bem aceitos no mundo todo as coisas começam a integralizar no SUS quando se envolve aspectos mais culturais e que estão em acesso a poucas pessoas isso fica cada vez mais difícil de integrar também no SUS fora que eu acho que no Brasil realmente a gente conhece esse centro de Curitiba que faz bastante medicina fetal e alguns centros em São Paulo né então eu também desconheço no Brasil outros lugares que façam mais coisas entendi perfeito pronto então Javelino vamos encerrar muito obrigada acho que a gente vai se conversar conversamos mais sim mais outros dias saudades saudades de todo mundo não conseguiu não ver ninguém beijo beijo para todos um beijo tchau muito obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti